Bom, pra gente encerrar essa parte, vamos falar do Kaique Brito, que também sofreu um acidente, foi atropelado esse final de semana, né? É, ele foi atropelado por um veículo ali na Avenida Lúcio Costa, na Barra, da Tijuca, no Rio de Janeiro. Chama a atenção o fato de que ainda tá sendo apurado e a polícia agora há pouco deu a informação de que o depoimento da moça que estava dentro do veículo, porque era um carro de aplicativo, a imagem é assustadora. Ele vem correndo do outro lado da Avenida, ele atravessa o lado da Avenida, passa pro lado do carro e nem olha pro lado, ó, quer ver? A informação que tem é que ele foi buscar um objeto, né, pegar um pertence no carro. Ele saiu sem parece que isso vem olhar. E o motorista foi até que ele falou em depoimento, né, ele tentou até jogar pra direita, mas não adianta. O motorista tentou, mas sabe quando eu vi a primeira vez o vídeo, eu falei, ai gente, será que ele tava fugindo de alguém? É, né, porque ele correu tão sem olhar pro lado, que você pensa, cara, como que ele não viu o carro? Aquela fração que assim, né, tem uma hora que a gente tá meio desligado, aquela fraçãozinha assim, né? Desligado, eu acho que vai dar tempo, né? É, então. Vou atravessar, vai dar tempo. Quantas vezes nessa Avenida mesmo a gente não correu pra atravessar? Sim. Ali é movimentado. Exatamente. E o circuito ali de câmeras, ele ajuda justamente a entender qual é a ação do ator Kaique Brito, porque havia dúvidas, até nos primeiros momentos, é, será que o motorista de alguma forma também havia cometido alguma fração de trânsito? Embregado. Ele foi encaminhado pro IML pra fazer o teste de alcoolemia, foi identificado que ele não tinha consumido álcool, ele é motorista de aplicativo e agora há pouco a polícia informou que o depoimento da passageira, que inclusive estava com um bebê, com um neném no carro, vai ser fundamental pra que eles entendam aí qual vai ser a linha, né, pra justamente tomar a decisão, se houve cometimento de algum erro, se foi imprudência do próprio ator Kaique Brito, né? É, eu não sei nem se imprudência, né? Mas cá entre nós, é, a gente acha que vai dar tempo e não dá tempo, né? Não, é, a gente às vezes se pega, né? Agora imagine o Bruno Deluco, o amigo do outro lado, e vendo a cena toda, porque até a câmera pegou, não foi? A câmera pega a reação do Bruno, porque os dois estavam juntos no quiosque ali na Barra da Tijuca, ele saiu, olha aí, e ele ficou sem acreditar, óbvio. Ele ficou paralisado. Acho que ele não conseguiu nem andar, coitado. Ele não podia nem olhar, ó a perna tremendo. Meu Deus do céu. Ele não teve nem coragem de ir. Meu Deus do céu. É, é, desesperador. Eles são muito amigos, né? Muito amigos, são amigos há muitos anos, estavam ali num momento de lazer, na madrugada. Ele foi fazer, foi buscar alguma coisa no carro? É, ele disse que ia buscar um pertence no carro, saiu. E não, infelizmente, nesse retorno, acabou acontecendo o que a gente viu. Gente, a gente tem que tomar cuidado, sabia? Não tô falando do Caio, não tô julgando o Caio, não. Tô dizendo pela gente mesmo, que a gente sempre acha que dá tempo de dar uma corridinha. Você vai perder dois segundos em esperar passar um carro, de esperar e parar e dar uma olhada. Ontem mesmo, também, o Rodrigo andando, que a gente foi no mercado perto de casa, uma senhora saiu do ônibus, passou na frente do ônibus. Ai, que perigo. E ela já andava com dificuldade, uma senhora de idade. Eu falei, mas, Rô, olha só, ainda falei do Caio. Cara, por que a gente, quando tá no outro lado, quando a gente tá atravessando, a gente acha que a gente tem superpoderes também? Não é? E tem uma informação nova, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, inclusive, emitiu um comunicado dizendo que, sim, eles vão passar a rever a velocidade máxima permitida nesse tipo de via, que até então era 70 km por hora. Mas, depois da ocorrência... Se a gente passa o Rônia na frente de um carro a 50 km por hora, a gente é arremessado longe do mesmo jeito, né? É, é muito difícil, é uma situação que a gente sabe que, sobretudo, tem que ter fé, porque ele sofreu, ele sofreu politraumatismo, traumatismo crâniano. Por mais estável que ele esteja agora, graças a Deus, a gente sabe que o estado é grave, então tem todo um acompanhamento. Mas tá evoluindo muito bem, né? Tá evoluindo bem. E tem uma corrente de fé e de oração no Brasil inteiro, eu tô impressionado com quantas pessoas estão, assim, na torcida, em oração, pra que o Kaique fique bem. E aqui, né, da nossa parte, a gente tava falando, isso realmente a gente sabe, a gente tem muita fé, que se Deus quiser, ele vai sair bem, porque milagres acontecem. Ah, e acontecem todos os dias. Todos os dias. Agora, vamos ver a irmã do Kaique, a Stephanie, que também deixou depoimento, ó lá. Ela tá lá, ela tá lá, ela tá lá. Ele agradeceu as orações, ele é um gigante, ele é um filho, filho dele, não sei se a minha, estamos esperando ele voltar, e daqui a pouco é ele que vai estar aqui falando. Mas obrigada, muito, muito obrigada. Ele já passou por algumas cirurgias, né? Passou, passou por cirurgia. No braço, que quebrou, não foi? Na região da pelve e no braço direito, ele vem se recuperando, foi emitido um laudo justamente por parte ali da assessoria do hospital, informando sobre essa condição de saúde, que ele tá sendo monitorado, e também a respiração mecânica. Ele tá tendo auxílio de aparelho, né? Mas muitas vezes os médicos acabam optando pela respiração mecânica, até pra fazer com que o corpo desvie a atenção, só porque tem que desviar. Ou até num corpo induzido, não sei se é o caso dele, mas de uma forma geral, pra proteger o corpo, quer dizer, pra pessoa não ficar ansiosa, tensa, porque às vezes você fica ouvindo tudo, você vai acabar ficando... Obviamente, eu acho que eu ficaria desse jeito também, querendo melhorar logo, não sabemos o que tá acontecendo, um susto. Ele deve estar ainda com aquela... Ele tá sedado, tem tubado, né? Tá com ventilação mecânica. Até pra isso, pro corpo conseguir se estabelecer. Sedado, sob o cuidado da equipe de assistência da UTI. Porque, na verdade, no final de semana, ele saiu do Miguel Couto, aquele hospital no Leblon, e foi transferido pra um hospital particular, justamente pra também ter... Copa Dó, né? É, pro Copa. Pra ter toda a assistência ali, que de alguma forma a gente sabe que é um respaldo, é um cuidado, e se ele tem condições, né? Porque eu sempre falo, nessas horas, a gente sabe que o pronto atendimento foi fundamental. A equipe médica, a própria família... Foi brilhante. Foi brilhante. A família destacou esse número às vezes, né? O amigo dele também, foi o Dudu, né? O Dudu, né? Ele acabou também deixando um depoimento, foi visitar ele, né? O Dudu foi um dos primeiros, eu digo que acho que das pessoas... Ele tem muitos amigos no meio. Ele foi um dos primeiros a chegar ali no hospital, no Miguel Couto, ele fez um depoimento muito emocionado, porque as pessoas estavam querendo ter alguma notícia, e aí ele fez esse vídeo. Nem praticamente a família tinha ido lá, a família inteira, né? A família não tinha chegado ainda. Ele fez esse vídeo, que é um vídeo também muito emocionado. Vamos ver. Bom, pessoal, fui ao hospital prestar minha solidariedade e meu apoio à família do Kaique. A maioria das pessoas sabe que ele sofreu um acidente essa madrugada, sofreu um atropelamento, algumas fraturas pelo corpo, traumatismo crâniano. Está estabilizado no hospital, sendo acompanhado pelos médicos. A resposta dele nas próximas horas ao que está sendo feito é muito importante. A família está lá e a gente tem que respeitar, nesse momento, tão delicado, sensível à privacidade da família. Então, o pessoal de imprensa que está mandando mensagem, ligando, essas são as informações, informações básicas, mas são essas. E o que nos resta mesmo é torcer para que o Kaique se recupere no mais curto espaço de tempo possível, que tudo dê certo, que ele se recupere plenamente. E é isso. Vamos em frente. Agora, os pais dele tiveram, do Kaique e da Stephanie, tiveram um acidente de cato também? A dona Sandra e o padrasto sofreram um acidente bem grave, tá? Assim, foi algo que, na verdade, a própria Stephanie Brito, a irmã do Kaique, relatou que foi um momento bem complicado para ela, inclusive pelo susto que eles viveram. Tem, inclusive, relato, acredito, pelo que o Rikom falou aqui, tem um vídeo da mãe falando sobre esse momento. Porque, na internet, o que a Stephanie fez foi contar o relato escrevendo, mas eu acho que esse vídeo deve mostrar bem. É, Cláudio está ruim, né? É, o que a gente sabe desse acidente foi no final de julho, pelo relato que a Stephanie fez. Em relação ao que aconteceu, ela disse, ó, minha mãe ficou dois dias em observação no CTI, não teve jeito, a gente teve que enfrentar uma cirurgia antes que fosse de emergência. Puxa. Outra porrada, uma cirurgia muito maior e depois ela foi percebendo que a situação estava ficando mais séria, tá? Nossa, foi complicado. E aí ela disse que a recuperação foi muito complicada, mas que no final deu tudo certo. A gente está falando... Julho, né? Nós estamos em 70? Muito pouco. Foi final de agosto. A questão é um mês e pouquinho. Meu Deus! Ai, vale a pena uma oração, acender uma vela, pedir ajuda do anjo da guarda. Eu tenho umas orações do anjo da guarda que eu pego do Mantovana que ele me passa, que nós faço todo dia, pedindo para o anjo da guarda a proteção, porque, nossa, está tudo tão doido, né? E as coisas se repetem, tem isso, o Mantos, quando as coisas se repetem na família, para a gente ficar atento também? Sim, todo padrão que se repete negativamente, sempre tem algo que a gente precisa olhar ali como um aprendizado. Pode ser uma questão kármica, pode ser algo para nos fazer entender a vida por um outro âmbito. A gente sabe também que karma não significa desgraça, não é que a gente tem uma questão kármica que vai ser só desgraça. Mas, nesse caso, me chama a atenção também, porque é como se fosse um padrão, né? Primeiro a mãe, depois o filho. Então, eu acho que é sempre um momento de aprendizado. E acho que essas coisas que mobilizam muito o coletivo, não só aquela família, mas o coletivo, também tem algo para a gente aprender, para a gente entender. Eu acho. Então, que a gente aprenda, não só o que acontece com a gente, mas o que acontece com os outros. Não precisa nem ser conhecido da gente, né? Mas, nosso beijo para o Kaique, que ele fique bom logo, para a família toda, e que isso fique no passado, essas histórias aí de acidentes e tudo mais, né? Sim.